Aqui ficou na história A porcança como um beijo O movimento compreende Sobe a cabeça e o pé E o dia que eu acordo Eu sei que tá todo E todo pra me ensinar Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida nunca O que eu estava estando junto a você Sem tudo o que eu faço Não existe um porquê Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci pra saber Eu fui andando sem pensar em voltar E sem lembrar o que me aconteceu Eu sei que eu nasci pra saber Eu sei que eu nasci pra saber Eu sei que eu nasci pra saber A glória não falta A glória não falta Eu sei que eu nasci pra saber Eu sei que eu nasci pra saber Eu sei que eu nasci pra saber Você se lava sério demais Eu acho graça Não recomendo duas doses de cachaça Bem brasileira Já que você gosta de me dar Gosta nova por causa de vossa nossa Eu sei que eu nasci pra saber Eu sei que eu nasci pra saber